Capitão, Major McBride, checando o escudo. Em alto e bom som, senhor. McBride? Parece que temos o filho de uma lenda a bordo, pessoal. Roy, filho do Clifford McBride. Caramba. Olha só, o melhor da galáxia. Um lado autodestrutivo. É o que ela sempre dizia. Eu devia sentir alguma coisa. Eu sobrevivi. Eu devia sentir alguma coisa. Major, o que sabe nos dizer sobre o Projeto Lima? Foi a primeira expedição tripulada para o Sistema Solar Externo, senhor. Foi há uns 29 anos. Meu pai foi o programa. Eu tinha 16 anos quando ele foi, 29 quando desapareceu. Mensagem arquivada recebida há 27 anos, 32 dias atrás. Sabia que seu pai foi o motivo para muitos de nós seguimos nessa carreira? Ele foi mais longe que qualquer um. Pode dizer como o senhor lidou com a ausência do seu pai? Eu diria que é assim que eu lido com a vida. É só isso, nós... Trabalhamos, cumprimos nosso papel e... E é só isso. Estamos aqui e depois morremos. Eu estou calmo, tranquilo. Dormi bem, 8 horas de sono, sem pesadelos. Eu estou preparado. Pronto para cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial. Alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. Eu sempre quis ser um astronauta, pelo futuro de toda a humanidade. Ou pelo menos sempre me convenci disso. Temos uma notícia que pode ser um choque para você. Achamos que seu pai ainda está vivo, perto de Netuno. O meu pai está vivo, senhor? Meu pai, o astronauta mais condecorado na história do programa. Academia da Força Aérea Americana. Doutorado no MIT. Ele prometeu que um dia eu iria com ele nas explorações. Que ele viria me buscar. E eu acreditei nele. E claro, eu peço em Deus. Eu me impressiono vendo e sentindo a sua presença tão perto. Eu te amo, meu filho. O primeiro homem Júpiter. O primeiro homem Saturno. Depois, nada. Nós achamos que um pedido pessoal de você para o seu pai pode ter uma resposta. Nós contamos com a sua ajuda para achá-lo. Pai, se estiver me ouvindo, estou tentando me comunicar com você. Espero que receba esta mensagem. Câmbio, desligo. Eu já fiz muita besteira na minha vida. Falei quando devia ter ouvido. Fui grosso. Quando devia ser gentil. Coronel, sendo sincero, eu acho que meu pai morreu. Eu me lembro de vermos filmes preto e branco juntos. E musicais, seus preferidos. Me lembro de você me ajudar em matemática. Você me ensinou a ter ética no trabalho. Trabalha agora, brinca depois. Você dizia. Eu queria dizer que eu escolhi uma carreira que você aprovaria. Eu dediquei a minha vida à exploração espacial. Obrigado por isso. Eu espero que a gente se reencontre. Seu filho que te ama, Roy. Eu me baseio na opinião dos outros. Sorriso sempre no rosto. Mas é teatro. E eu vivo ansioso pra sair de cena. Sempre ansioso. Oi, Eve. É o Roy. Você tá sempre tão preocupado com o seu trabalho. Eu sinto que eu tô sozinha o tempo todo. Eu não sei o que a gente tá fazendo. Você tá tão distante. Porque mesmo quando você tá aqui, eu não sei onde você tá. Eu não sei. Eu sinto que eu tô sempre atrás de você. Tentando criar laços. Me aproximar. E isso é um saco. Eu prometi ser sempre sincero. Mas não fui. Escuta, eu só queria dizer... Eu não queria te perder. O que houve com meu pai? O que ele descobriu lá fora? Isso adoeceu ele. Ou ele sempre foi doente? Atendemos um pedido de socorro e ele... Terminou em tragédia. Perdemos o capitão. Por favor, descreva como o incidente em si afetou você. O ataque era cheio de raiva. Eu entendo aquela raiva. Eu já vi aquela raiva no meu pai. E já vi aquela raiva em mim. Porque eu tenho raiva dele... Ter ido embora. Ele abandonou a gente. Mas quando eu... Eu... Olho pra essa raiva. Eu ponho tudo de lado e deixo pra lá. Eu só... Eu só vejo... Dor. Eu só vejo... Mágoa. E eu acho que isso me impede... Me impede de... Me relacionar, de... Me abrir com alguém e... De me importar com outra pessoa. Isso me preocupa. Eu não quero ser esse homem. Eu acho que seu pai está vivo. Nunca te contaram o que aconteceu com ele lá, né? Eu sou Cliff McBride, falando... Do Projeto Lima. Venho informar uma tragédia. Aqui, no limite do sistema solar, algumas pessoas foram incapazes de suportar a pressão psicológica, de estar tão longe de casa. Fui forçado a reagir com igual seriedade. Eu desativei uma sessão do sistema de suporte de vida da estação e certamente puni os inocentes, assim como os culpados. Nós não vamos voltar. Vamos avançar adiante pelo espaço e vamos encontrar inteligência alienígena. Estou determinado a concluir a missão. O Spacecom não queria ficar com a imagem manchada, então transformou ele num herói para se proteger. Eu estou a caminho de Netuno e continuo determinado a completar a missão de destruir o Projeto Lima por inteiro. Eu estou sendo atraído para cada vez mais longe do sol. Você está vivo esse tempo todo. Eu preciso aceitar o fato de que nunca conheci você. Ou eu sou você. Sendo atraído para o mesmo buraco escuro. A vida inteira eu tive medo de enfrentá-lo. Mesmo agora eu estou apavorado. O que eu posso esperar? No final, o filho sofre os pecados do pai. Roy? Roy, é você. Oi, pai. Está sozinho? O capitão sempre afunda com o navio. Aqui é minha casa. Era uma viagem só de ida, meu filho. Eu sabia que deixaria sua mãe viúva e você órfão. Eu ainda te amo, pai. Admiro sua coragem de vir sozinho, Roy. Você viajou tudo isso. Me seguiu até aqui. Minha tripulação examinou todos os dados. E não descobriu vida lá fora. Não posso fracassar. Não fracassou. Agora a gente sabe. Estamos em extinção, Roy. Ele capturou mundos estranhos e distantes com mais detalhes do que jamais foi feito. Eram bonitos, magníficos, assombrosos e maravilhosos. Mas abaixo das superfícies sublimes não havia nada. Nem amor, nem ódio, nem luz, nem trevas. Ele só enxergava o que não estava lá, sem ver o que estava bem ali. Eu decepcionei tantas pessoas. Oi, Roy. Eu sei, é meio esquisito eu te mandar esse vídeo e não falar com você pessoalmente. Eu estou sozinho. Sempre pensei que eu gostasse disso. Eu estou sozinho. Mas admito, está me cansando. Estou sozinho. Estou sozinho. Eu aguardo ansioso. O dia em que minha solidão vai acabar. Eu estou tranquilo, calmo. Eu dormi bem, sem pesadelos. Eu estou alerta e atento. Tenho plena consciência do meu espaço e daqueles que estão à minha volta. Eu estou atento. Focado no essencial e alheio a todo o resto. O futuro é incerto, mas não estou preocupado. Vou contar com os mais próximos de mim. Vou compartilhar seus problemas. Como fazem com os meus. Eu vou viver. E vou amar. Enviar. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O que é isso?